Um grave acidente foi registrado na tarde desta quinta-feira, 9 de março, no quilômetro 138 da rodovia Anhanguera, sentido interior, na cidade de Limeira. A colisão envolveu um ônibus da empresa Lirabas, que seguia de São Paulo para Rio Claro, e um caminhão. O ônibus atingiu a traseira do caminhão. No total, 25 pessoas ficaram feridas. Três delas ficaram em estado grave e as outras 22 pessoas com ferimentos leves. O caso mais delicado foi do policial militar que foi levado para Santa Casa de helicóptero. Infelizmente, o sargento Silva Santos não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital. Ele já trabalhou em Limeira, mas estava atualmente na cavalaria da Polícia Militar em São Paulo. As causas do acidente serão investigadas. Sempre de olho no que acontece em Limeira, Lucas Claro para o Rápido No Ar.